Oi, oi, eu sou o Kleber Caramelo, estou aqui na Expo Nutrício São Paulo 2014, Muscular Development Brasil e FPB Pro, Rafinha Milagres. Rafinha, uma voltinha, turn around, eu gosto disso, entrevistei o Vitor Luna aqui agora, mas não ia dar para ele manobrar numa voltinha dessa, por isso que eu não pedi. Rafinha, fala uma coisa para mim, eu vi você competindo como amadora e rapidamente uma ascensão para profissional. Quando é que o seu público vai enxergar você de novo numa competição? Bom, eu estou aguardando agora o calendário 2015 das competições internacionais e eu pretendo competir agora logo no começo do ano, é assim que eu vi uma competição interessante, eu já devo competir no começo do ano agora. Rafa, quem é que para você, as vezes a pessoa diz que tem, as outras dizem que não, você como pro hoje, você está igualado a todas as outras que são pro, mas quem para você ter o corpo que você almejaria chegar? Fala assim, não, olha, se eu pudesse dar uma melhorada no meu corpo, que eu já acho impossível com um biquíni melhorar o seu corpo, quem você acha que é a IFBB Pro, biquíni mais perfeita hoje, na sua, na concepção, corpo inteiro, cabelo, rosto e todo o corpo? Então, cada pessoa tem uma linha diferente de corpo, né, independente de ser muito diferente da minha linha, a mandala tona eu acho ela completa, assim, muito bonita, uma presença de palco bem legal, bem sequinha também, eu gosto a maturidade muscular já um pouco mais avançada, mais cheinha, eu gosto desse tipo de físico, não que meu físico vá, assim, igual a dela, né, até porque cada pessoa tem uma linha diferente, mas eu pretendo seguir essa linha, assim, mais cheinha um pouco, mais seca, entendeu, com essa presença de palco mais à vontade, assim, acho ela, assim, perfeita, assim, uma atleta perfeita, na minha opinião. Que bom! Deixa eu perguntar uma coisa pra você, como é que anda a sua relação com a sua patrocinadora Neonutri? A minha relação tá ótima, agora em 2015, né, eles tão vindo com vários produtos novos, uma linha nova de pré-treino, o Whey desenvolvido pra mulher com colágeno, uma linha bem legal, e eles me apoiem tudo, né, nas minhas competições, e agora a gente pretende continuar firme e forte juntos aí nesse ano de 2015. Você morava no sul de Minas, ou no interior de Minas, e tá morando agora em Niterói, no Rio, muito mais perto do Panaim, ficou muito melhor de treinar? Ah, fica assim, agora, geralmente perto das competições, a gente treina mais junto, né, e é muito importante pra ele me ver e tudo mais, aí agora no Rio, ele fica, fica pertinho dele me acompanhar mais. Quem tá assistindo a gente, Rafa, e ainda não lhe segue, quero os seus endereços de rede social, Facebook e Instagram, pra galera seguir essa biquíni pro. Instagram, Rafaela Milagres, com PH, e Facebook também, Rafaela Milagres, com PH. Eu sou Cléber Caramelo, Expo Nutrition, São Paulo, 2014, Muscular Development Brasil, Rafaela Milagres, pro, biquíni pro. Beijo pra todo mundo. Tchau, beijo. Tchau.